E aí Tem 700 roda é ganha 120 cavalos de rodas de dois É impossível impossível eu fico oficial tá isso tá no código brasileiro de trânsito um brasileiro não dá like nesse vídeo tem S14 se eu estivesse com as coisas aqui atrás Vocês vão ver ali do lado tá o Vitor Parreira com a Lamborghini dele e do lado o Qual o nome dele mesmo? Aquele menininho que tem uma Ferrari? Brincadeira rapaziada do outro lado tá o Luan Petrohead com a 488 dele biturbo 680 cavalos Esse rolê de hoje tá insano então deixa o like todo dia tem vídeo novo tamo junto e ó peço uma diquinha de teta Aumenta o som e se der coloca o fone porque esse vídeo tá muito bom E aí galera ó bonita hein não pinte envelope altar E aí 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 Pelo menos vintão aí, pode ajudar pelo menos vintão, fácil Não, não conseguiu isso, acerto Tá mais educado Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar daqui, ó Nossa Eu não faltei, ó Que eu não dei a minha Ai, eu não sei O dia que eu não posso ir, eu posso ficar de boa Tem que ficar de boa, tem que ficar de boa Quer que eu vou aí? Que tá olhando, ó Você não sai de estação Nem que eu pedi alguém Parceiro, já dirigiu uma R8 Dirigir, é dirigir Não manobrar, colocar na vaga do lado Ai, você tava no brinco, não Esquece Vai de vinte, hein? Vai de vinte, hein? Pô, só carro de pobre hoje aqui, hein? Brincadeira, hein? Vai de vinte, vai de vinte Vai de vinte Vai de vinte Vai logo Vai logo Você é o brava da Honda Tô normal, viu? Tô normal, viu? Vai lá Vai lá, vai lá, vai! Vou jogar Enfia, vamos lá É a metadeira Você é o gol operational Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan, e hoje galera, estamos com uma Ferrari, uma 488, eu tenho um canal no YouTube chamado Petrohead, meu nome é Luan como eu já falei, e cara, tem alguns projetinhos da hora no canal, esse carro aqui em específico, eu acabei de pegar essa semana, e mano, o bagulho é míssil, eu não imaginava que o carro andasse tanto assim, tipo, quando eu peguei o carro, um pouco antes de pegar o carro, eu falei, ah, o carro vai ser legal e tal, mas assim, sempre falam, o cavalo de Ferrari não é mesmo o cavalo das outras marcas, mas assim, quando você anda no negócio, você entende o que isso aqui é capaz de fazer, e é muito míssil, velho, acho que os donos aqui não aceleram o bagulho, fala aí. Vamos lá, você já mexeu em alguma coisa no motor? É, só tem escape, já peguei assim, eu peguei o carro essa semana, não mexei em nada. Legal, vai fazer o que nela? Ter o clube, sair pra ela? Cara, por enquanto nada, pretendo fazer o stage 2, vem 700 roda. Caralho, 700 roda? Ganha 120 cavalos de roda o stage 2. Moça, ô, já podemos imaginar você na full power logo em breve, né? Vamos, vamos, final de semana que a gente vai na full power com ela, vai ser legal. Vai, você vai correr com ela? Vou correr com ela. Nossa, galera, vai ser inédito. Vai ser legal. Bom, Luan, brigadão, velho, satisfação. Tamo junto, mano. Fazer um take no monstro do seu carro agora. Ó, tem o... Tem o vídeo épico que eu gravei com vocês, né? Da gente tomando enquadrosão monstro na... Não, não. Prefiro não comentar sobre esse assunto. É, só porque você tomou multa, né? Não, beleza. Eu tava de Gol Turbo, você custava com quem carro? Um acorde. Um acorde e ele conseguiu tomar multa e eu não. Parabéns, ó. Melhor ainda eu empurrando o seu carro. É, teve que empurrar o carro ainda pra pegar porque estragou. Foi bom, esse dia foi bom. O policial empurrou meu carro, foi muito bom. Foi bom pra quem? Foi pra mim, foi engraçado. O Dub nem desceu do carro pra empurrar, né? Você tá ligado? Não, não. Esse cara vive passando as pernas nos outros. Filha da puta. O melhor foi os comentários do vídeo. A galera falando, ô, puta amigo que você tem aí. O cara nem desceu do carro. Os caras empurram. É, isso aí. Agora vamos tomar enquadro de Ferrari? Eu topo, eu topo. Eu não consegui ainda. Não consegui? Não, esse negócio é anti-enquadro, velho. O bagulho é a prova de enquadro. Cuidado, já teve vídeo do nosso canal que teve encontros de blitz ali. Encontro de blitz? É. Só Ferraris, Lamborghinis, Porsches, Huppies. Entendi. Ah, o Doc tá em dia, não tem nada modificado. Pode enquadrar que não dá nada. Eu acho. Você é 5 estrela, irmão. Você é PIC GTA. Valeu, mano, obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Rapaziada, só de boa. Tô aqui no postinho hoje, dando rolê. A galera aqui, tá o Petrohead também com a 488. Hoje vim com a Lamba aqui pra dar um rolêzão. E é isso aí, aspiradinha, né? Original, V10. Tá original o carro, 100%. Não tem nem escape, na verdade, tem filtro Cayenne. Só, mais nada. O carro é esse aí. Tem planejamento pra ela, alguma coisa assim? Não, eu tô vendendo ela. Ah, você tá vendendo? Já fiz todo o setup do carro. Aí, ó, já tá na mão, já. Já pode, já vou dar a chave, você pode ir embora com ela. Então você tem o canal no YouTube, não tem? Tem, eu chamo a Vi Parreira lá no canal. Tem bastante conteúdo desse carro, bastante mesmo. Eu fiz esse carro aqui, eu tô há um ano e meio já. Tem muito conteúdo desse carro e agora eu peguei um Civic S-Turbo, né? Ah, entendi. Agora esse turbão tá... Cansei de andar rápido, né? Não, cansei de andar devagar. Agora eu peguei um S-Turbo pra andar rápido. Tem certeza? Absolutamente. Tem uma subida lá em casa. É, não tem torque, né? Vamos lá. Qual que foi o vídeo assim que estourou do seu carro? Desse carro ou o vídeo do meu canal? Não, desse carro aqui, vai. Desse carro? Ah, tem alguns andando com o Aventador, tem mais de 300 e pouco, 370 mil visualizações. Aí tem um outro andando com esse carro também, tem 200 e pouco. Tem vários vídeos assim, com bastante visualizações. O meu canal ainda, querendo ou não, é relativamente pequeno, né? Tem 245 mil inscritos. Mas tem alguns vídeos que tem bastante visualizações. Agora o vídeo mais visto do meu canal também é de uma Lamborghini, porém não é a minha. É uma Lamborghini Huracan, que foi de enchente, tudo, que viralizou na época. Esse vídeo tá com um milhão e cem de visualizações. Urra, velho. Bastante, velho, bastante. Esse carro vermelho é up aí? É... Ah, esqueci o nome dele, velho. Fala, Petrohead, tranquilo. Aí você falou o quê? Ele falou que vai pra full power. Vai pra full power e assim... Aqui eu tomo pau, obviamente. Eu tô de Lambo, é 560 cv de motor e ali é 670. Só que eu vou de S-Turbão com uma surpresinha e eu vou passar por cima dessa Ferrari lá na full power. Peraí, vocês também vão pra full power? Lógico, eu vou alinhar do lado dele, só que eu não vou de Lambo não, vou de S-Turbo. Vai dar bom, vai dar bom. Vai ser um duelo lindo isso. Vai, vai, eu vou pegar o carro rápido de verdade. Barreira, o Petrohead, os dois juntos, você de SI, ele de Ferrari. É isso aí. Você vai engolir o carro, sério mesmo? Lógico, porque assim, é injusto, né? Ele tá com um carro biturbo, eu tô com um carro aspirado. Agora vai ser, né, turbo pra turbo. Então, a diferença aqui ali é V8, né? O SE é 4 cilindros, mas tá bom. Tá bom, acredito. Vai dar um roleizão da hora. Pô, te chamou mesmo pra full power? Já te tive aqui, filho. Vamos acelerar, você vai tomar um cacete do SI. Rapaz, com esse carro, você não vai ver nem a cor do SI. Você gastou uma Ferrari no SI, caralho? Aí também? Aí é fácil, né, tio? Não foi uma Ferrari. Aí é fácil. Mas ele falou pra mim esses dias, ele falou, cara, eu ia comprar uma 488. Aí eu falei, o quê? Eu vou comprar uma Lambo véia, e aí o resto eu gasto no SI. E depois o resto eu financio. Passa quebra, né? Passa quebra. Nossa, agora eu quero ver, vocês dois estão conhecendo esse carro aí, ó. Chupa, olha o meu. Ô Dub, olha lá, olha o meu carro ali, olha lá. Eu só tenho um jumento de motor, mas tá lá. Bom, galera, satisfação, obrigadão, hein? Tamo junto. Pode abraçar o UO. É nóis. Eu vou gravar esse duelo de vocês, hein? Bora, pode gravar, mano. Bom, bem que é assim, eu vou atirar uma tretinha agora entre vocês dois, hein? Quem perder? Podia fazer uma aposta, né? Podia fazer uma aposta, vamos pensar alguma coisa, a gente aponta. Mas vamos fazer uma aposta beneficente, mano. Vamos, bora. Vamos fazer então. E outra, é o seguinte, vou levar o Dub pra dar rolê de SI, porque eu sei que ele gosta de SI, e ele falou que nunca andou no S-Turbon muito forte, então ela vai dar um rolê, viu? Bora dar um rolê. Eu vou te falar, eu acabei de comprar, eu tô com meu SI, certo? Certo. Eu vou te dar a pau até de resto, você sabe. Para, vai, você é inútil. Projeto pronto. Tem outro menininho ali, ó. Projeto pronto. Entre os dois aqui que estão apostando aqui agora, que vai ganhar na Full Power. Ele vai de Civic e ele vai de Ferrari. Quem leva? Ó, Vim. É nóis, meu pai. Vamos fazer o seguinte, é quem passa primeiro ou quem passa mais rápido? Velocidade, velocidade, prova de velocidade final. É prova de velocidade final. Entendi, então beleza. Primeiro você passa fácil, e de velocidade final também. Não, vou ser sincero, meu carro ali é um tração dianteira. Aqui vai pular mesmo, saindo parado o Luan vai dar um pulo absurdo. Eu vou, posso passar mais rápido de velocidade. É um passe por um centímetro por um quilômetro. Vencer é vencer. E que pena que a prova é de velocidade, né? Quem passa primeiro, né? Então, tá bom. Vamos ver, vamos ver, senão ele vai ser da hora. Beleza, então. Aí no dia da Full Power, então, vocês fazem apostas. Vamos fazer uma aposta beneficente. Quem perder, a gente paga alguma coisa. Fechou, da hora. Entendeu? Alguma instituição, ou sexta básica, alguma coisa assim a gente vai fazer. Ó, Carlinhos, sabe o que eu queria agradecer a vocês que fazem aposta pagando sexta básica? Eu já tô há seis meses dentro do mercado. Ah, é mesmo? Porque os caras pagam e eu mando pra minha casa. Aí não paga, não cai. Tá comendo tudo da sexta lá dos outros lá. É, ninguém vai bater no cadeirante, velho. Não dá, velho. Nem dá, ninguém vai bater no cara. Não vale. Só vai comendo lá, ó. Ó, tadinho de mim já era. Bom, galera, brigadão, satisfação mesmo, hein? Valeu, tamo junto. Boa, brigadão. É nóis. Valeu. Ah, lá, você foi. Vamos trabalhar. Você tá com saudade de mim que eu não participei nesse vídeo? Eu nem percebi que você tava aqui. Você fez a capa, aí eu forcei você a participar, que eu tava conversando com os famosos ali. Aí tinha que ter a lei de cota, aí você entrou. Você tá tremendo, velho. Tá ligado? E tá rindo do que, Nay? Olha lá pra cima. Olha lá. É um lugar que você nunca vai na vida. Olha aí, ó. Que carro é esse? Ah, mano. É o... Fecha a passagem pra ele aí. Ô, calma aí, calma aí. Dá pra que a gente tá com o Brasil, cara? Nossa, né? Pilota muito. Pilota muito. É muito. Meu Deus, que homem. Primeiro sai Betim. Depois agora sai o... O Vitim, o Ratim. Agora, Luan não vou chamar de Luanzinho, é muito gay. Mas ele tá ali na linha, também é o próximo carro. Só faltou um up agora pra completar. Você imagina? Uma Ferrari, uma Lamborghini, o Nissan Silvia. O Subaru Amarelo. Tem o Subaru Amarelo, mas não anda, né? Como é que? Oh, oh! Não deixava. Eu vou parar com pra ele aí. Oh! E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Ele é muito GTA né velho Mano Ele é muito GTA E a bateria está quase acabando Fala pra fazer rápido Siga uma Lety Eu estou tentando ajudar ela hoje Porque eu estou feliz com ela Aquela Ferrari vai esquentar a mão Ela tá chata E aí E aí Ao derrar E aí E aí E aí E aí E aí O que é caralho? Opa! Porsche? Não, não é uma Porsche. Que carro é esse? Aquela é a Porsche, não é uma Corvette. A Cerat? O sangue? Não. Começa com a... Audi? Aston Martin. Ah, claro! Tava na ponta da língua. Eu ia falar Almarte. Aston Martins. 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 Que bosta! Aston Martins. Aston Martins.